O primeiro é a sua base, né? Se ele não tem uma base fixa, que ele se torne uma base eficiente. Indo atrás de informação e tendo com ele as principais informações que ele precisa para a região dele e da pasta dele e dos clientes dele. Base não é ter escritório grande, não. Está junto a isso, mas se ele não tem essa informação, não dá. A segunda, ele entender o que a fábrica quer dele na região. Ele tem que saber disso, ele não pode sair que nem um touro louco para pensar que ele vai resolver a vida deles sem saber o que vai fazer. E a terceira, que talvez seja a principal, planejamento. Se eu começo o dia primeiro sem saber para quem eu vou vender, o que eu vou vender e quanto eu vou vender, eu não bato meta. Não existe sorte, não existe coincidência em venda. Existe estudo, planejamento e foco. Isso é o principal. Não existe. Não existe sorte, coincidência. Você não acorda de manhã e fala, hoje eu vou ter sorte, vai cair um pedido aqui no meu e-mail. Não tem isso. Então, é planejamento. Planeje tudo o que você puder e crie informações. E se puder, tenha um sistema de gestão de vendas. E se puder, tenha um sistema de gestão de vendas.